Vai chegar depois, daqui a pouco ele chega Olha lá, ele falando Olha o que que... Ah, não! O que que tá acontecendo? Ele foi no banheiro, ele tá lá no banheiro ainda Tem que buscar, tem que buscar um guaraná lá, não tem? Tem que ir lá buscar um guaraná É, não tá me dando mal Não, ele não foi lá, não Que barulho é esse? Depois ele volta aqui e ele cresce Eita, ele tá com dor de barriga mesmo É, ele tá nesse troço até saindo Ele tá na privada aberta Que nojo! Que foi? É, então, agora deixa eu falar Eu posso falar? Ele não vai sair do banheiro tão cedo Amanhã, acho que amanhã... Menino, misericórdia Praia, praia O que que tá acontecendo pra essa? É só nesse troço até lá Isso que eu estou vendo Ai, meu estômago Vai Levanta aí, vai Sai do meu lugar É que eu vou explicar pra ele Vai, senta aqui Onde é que você chegou? Ele vai levar o seu médico Não, você vai? Ele vai levar o Bré pro médico Mas como eu tô aqui, eu vou explicar Eu vou falar pra vocês Ai, que sujeito Vai lá no médico Vai lá no médico Eu vou encerrar o vídeo Vai lá Como eu tava falando Se inscreva no canal Deixa o like Segue a gente lá no YouTube No TikTok No... No... Pera aí Eu ainda não tô terminada Então... É... Eu vou tentar desligar Mas ainda bem que eu tirei Porque ainda tem um negócio pra falar Segue no... No YouTube No TikTok No Buya No Buya Ai, não lembro o meu nome No Buya Era... Era... Era Naruto E... Em vez de colocar Boruto Eu coloquei Birito Vocês vão lá no Buya E pesquisam lá No Buya Onde tem no Godfrey Files E pesquisam lá É... Pera aí Isso parece que abaixou a luz, né? Aí vocês vão lá, entendeu? Vai lá no Buya No TikTok No YouTube Eita, que barulho é isso É...